Agora nós vamos completar, né, a simpatia dos três cavalos, realmente andando. Sua Isaia tá tocando a carruagem, né? E nós vamos dar uma volta aqui em toda a morada dos Mensageiros da Luz, né? Onde no muro tá escrito Jesus, setenta e duas vezes, né? E aí nós vamos lá fora, pra vocês conhecerem onde fica a morada dos Mensageiros da Luz. Fica em Peiró, por exemplo, um local turístico, onde tem o Museu dos Dinossauros. E agora nós vamos passar ali, ó, perto da tenda do cigano Floresberto, o negociador. Ali onde que está já arrumada as três, as fogueiras, ó, as fogueiras pra gente colocar o fogo mais à noite, né? Completar os trabalhos espirituais. Aqui a bica d'água, né? A bica d'água, certo? A bica d'água. Aqui a tenda do cigano Floresberto, o negociador, né? Aqui a mangueira guardiã, a mangueira guardiã, né? Nós vamos passar debaixo da mangueira guardiã, né? Ali as flores lindas. E agora nós vamos sair lá pra fora, né? Aí você vai conhecer aqui a entrada, né? Da morada dos Mensageiros da Luz, né? E aqui, ó, é um local muito abençoado, porque pra pessoa entrar aqui na morada dos Mensageiros da Luz, ela tem que passar debaixo dessa mangueira. Meu carro tá aqui, mas só pra vocês verem, né? Que tem que passar debaixo da mangueira guardiã, ó. Aqui é a carruagem, que nós estamos dentro da carruagem, né? Tocada pelos cavalos, né? E agora nós vamos sair lá pra fora. Nós vamos sair e vamos dar uma andadinha aqui em Peirópolis, nessa terra abençoada. Sua Isaia vai abrir o portão e é muito significativo a abertura do portão, salva as forças. Nós estamos abrindo a sua gira na prosperidade. Receba com muito amor, com muito carinho. E esse arché que a espiritualidade tá enviando pra todos vocês. Salva as forças, salva as forças do bem, do bom, do belo e do positivo. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. Começarei um outro vídeo, tá bom?